E aí, o que tá acontecendo aqui comigo? Meu Deus, galera, eu sou o Naruto hoje e pelo jeito eu estou cheio de marcas de beijo E calma aí, eu tô em uma ilha, isso mesmo Pera, mas é uma ilha bem diferente, o que é isso? Parece que eu tô em um andar de cima, parece que eu tô no segundo andar Olha lá, tem as árvores ali, tem outro negócio aqui embaixo E parece que a água tá mais pra baixo As soldadas Howdy Six, elas tão aqui As guardas Howdy Six de biquíni, foram elas É isso mesmo, foi nós mesmos que prendemos você e te marcamos com muitos beijos Ai, 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 ai Galera, eu acho que eu tô um pouquinho encrencado com essas meninas Ai, 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 o que eu posso fazer agora? Calma, 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 calma Eu preciso pensar em alguma coisa Galera, me dê ideia como que eu posso fugir dessa prisão Bom, aqui embaixo é concreto Aqui em cima é concreto E aqui é grade Não tem como antes que embaixo era lã Lembra, a lãzinha é bem mais fácil pra quebrar Bom, parece que tão quebrando aqui alguma coisa Que é isso? Não é eu? Olha só Calma aí, não é eu que tô quebrando não Ai, 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 deixa eu ficar escondido Calma aí Deixa eu ficar escondido Deixa eu ficar escondido Quem tá aí aparece aí agora Quem é você que tá aí embaixo? Seu falador Não, não, não Fala quem é você que tá aí em cima Eu quero saber agora O que é isso? Naruto? É um pitcher aí embaixo Que pitcher o quê? Que pitcher o quê? O que você tá fazendo aí, Naruto? Ai, meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui? Não, não, não Isso deve ser um sonho Deve ser um pesadelo Quer saber? Eu vou dormir de novo Pera aí, deixa eu deitar até Acorda, preguiçoso Maça Maça na cabeça dele Ah, o quê? Maça? Ah, não, não É um pesadelo Naruto, o que você tá fazendo aqui em cima? Por que essas meninas estão aqui me olhando? Eu que te pergunto O que a gente tá fazendo preso aqui, cara? Você acordou com o Marco de beijos ou não? Eu acordei E olha, as meninas estão tentando me beijar até agora aqui Essas guardas de biquíni Eu também Caraca, e agora? O que a gente vai fazer pra sair daqui? Bom, eu posso usar os meus poderes de ninja Só que tá sendo muito difícil E como você conseguiu quebrar esse concreto? Ah, é porque eu sou muito fortão, né? Quer ver? Eu vou tirar minha camisa pra você ver o tanto que eu sou forte e musculoso Pera aí, pera aí Olha aqui, ó Eu sou muito forte Olha pra mim Olha aqui embaixo Mas cadê você? É Por que você tá rindo aí? Eu posso saber? Tem alguma piada? Você parece sabe o quê? O quê? O esquilo inflável Inchável Desce aqui agora que você vai ver o esquilo Desce aqui agora pra você ver Olha o pinte aí, inflável Ai, ai, viu? Eu só não vou te bater Porque você tem que arrumar algum jeito Da gente sair dessa prisão aqui Ah, tá bom Eu arrumar um jeito? Lógico que é você Você não é o sabichão? Sabichão Não sou o sabichão Ai, ai Tá, e o que a gente vai fazer? Olha, parece que tem porta Será que tem alguém lá do outro lado daquela prisão? Ai, parece que não Bom, eu... Eu vou tentar dar uma olhada Calma aí Ai, eu preciso quebrar esse concreto Como que você quebrou? Ah, eu quebrei só batendo mesmo Mas foi o concreto Ai, uuuh Não dá Consegui quebrar Uuuh, uu Ai Ai Seu bobo Você caiu aqui embaixo junto comigo Agora não tem como subir A culpa é sua Que você foi abrir O meu chão Você quebrou o meu chão Não, eu não quebrei nada não Eu quebrei o meu teto Pra ver se caía chuva aqui Mas caiu você Ai, meu Deus Eu tinha acabado de quebrar o concreto Era só quebrar o outro e eu fugia Nossa, a gente vai ter que dar o jeito Mas aqui embaixo, olha As meninas estão de olho Elas... Estão me beijando Elas são profissionais nisso Elas são guarda Saldesix Então a gente precisa tomar cuidado Porque elas vigiam de dia e noite Caramba, mas será que a gente está sozinho nessa ilha mesmo? Porque até agora eu só vi elas duas Você viu mais alguém? Ai, ai, estamos encrencados Como é que a gente vai fazer pra sair daqui? Porque elas não vão ajudar a gente, né? É verdade Elas não vão deixar a gente fugir da própria ilha delas Olha, eu acho que eu vou ter que invocar meus superpoderes de novo De superforça e quebrar essas portas de uma vez por todas Ah, tá... Boa sorte Mas... Você não vai me ajudar? Bom, você não parou pra perceber que tem uma, duas, três, quatro portas pra gente quebrar até a gente sair? Mas olha, se a gente juntar as nossas forças, eu quebro uma e descanso assim, deitado Ai, ai, o que foi? Por que você me bateu de novo? Vamos juntos, quebrar a porta, vai Força Então vamos Ai, força, força Ai, caramba, vai Força, Naruto, eu estou fazendo mais força que você Você nem está quebrando direito Eu comi até minha maçã dourada Ai, vai, força Nossa, estamos quase, estamos quase Ai, caramba Hum, tá quase, tá quase Ai, o que? Para de entrar na minha frente Vai, 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 força Hum, nossa, não sei se eu vou conseguir não, hein Ai, caramba, caramba Aê! Uhul Vamos embora Mas... Ah, tá quase quebrando aqui, ó Será que dá pra passar aqui? Tem uma janelinha aqui Deixa eu ver se eu consigo passar aqui assim Ai, vai Não, vai Não, não dá, não Vai, pula, moleque Mas não dá, não dá, olha Eu estou muito gordo Tenho que fazer uma dieta Tá, vai Você agora quebra essa Pera, deixa eu comer essa maçã que você me deu aqui Para ver se funciona mesmo Mas, olha aqui Ai, caramba Elas estão como se... Beijo, Naruto, Lau Beijo você aí, ó Ai, meu Deus do céu Já sei Sabe o que acontece isso? Ah, o que que é? Elas são muito fofoqueiras Porque a língua delas é gigante Para passar no meio da grade aqui Nossa, caraca Mas distrai elas Que eu vou quebrar mais uma grade aqui E... Elas estão batendo Vai, cara Vai, acelera Caramba, eu não estou conseguindo quebrar Eu tenho... Elas estão batendo E... Pera Como elas estão me batendo Se elas estão lá fora É você, seu piloto Não é Foi elas Elas mergulharam por baixo E veio pela parte quebrada Ai, ai Quero só ver, viu Deixa eu quebrar essa porta aqui Ai, caramba Vai, vai, vai Super força Vai, vai, vai Tô quase, tô quase Ai, tô ficando cansado, Naruto Boa Quebra tudo Vou conseguir Vai, vai Força, força Falta só mais um pouquinho Nossa, onde é que elas arrumaram essas portas aqui? São muito fortes, resistentes Boa, cara Quase Aê Quebra outra, vai Aqui quebra outra Nada Agora, olha O que eu vou fazer aqui, ó Vou ficar aqui, ó Deitadinho Ai, meu Deus Se não fosse eu A gente ia ficar preso o dia todo aqui A vida inteira Porque você, cara É muito sonolento Que sou sonolento? Preguiçoso Preguiçoso Eu quebrei o teto da minha prisão E você ainda desceu lá E já quebrei uma porta Você não fez nada Hum, coitado Eu já quebrei a outra porta Quebrou nada Você é um preguiçoso Olha só como eu sou forte Eu já quebrei E essa porta Agora quebra outra Que eu vou ficar aqui Não, agora é sua vez É um de cada Ai, ai Eu vou é comer Essa maçã aqui, ó Vai É um de cada Ai, ai Será que se a gente quebrar Essa a gente consegue sair? Eu acho que sim A gente só vai precisar Fugir delas agora, né Porque elas vão vir correndo Vai logo Quebra logo Mas você sabe nadar? Porque do lado aqui É só água Sim, sim, sim Ó, eu vou distrair elas lá pro final E você vai quebrando Na hora que você quebrar Você me avisa E a gente sai correndo rápido Tá bom? Tá bom, tá bom Vai lá pro final então Vai lá Consegui quebrar isso aqui Não, 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 não Pera aí O que? Vem cá Você precisa ir até o final Porque elas estão seguindo você Vai lá, eu quebro Elas estão me seguindo? Sim, sim Vai, vai, vai Vai até o final Vai até o final Deixa eu ver O que? Você tá querendo me prender aqui, seu safado Ai, você não vai me prender não Olha só Eu sabia que você ia passar aqui, cara Fica tranquilo Aham, você sabia sim, né Você tem sorte que eu sou esperto Senão você que ia ficar preso lá Ah, como assim? Por que você tá quebrando essa porta aí? Porque essa daqui Ela é a que prende tudo Mas é só a gente quebrar essa E a gente sai Você quer se prender de novo? Não, não Você não tá entendendo, cara Vai lá quebrar aquela porta então Que você vai ver o que eu vou fazer Tá bom Quero só ver, viu Quero só ver Deixa eu quebrar essa última aqui Ai Tô quase, viu Pera aí Ai, meu Deus Tá difícil aí É verdade Bom, parece que Aqui Quero só ver o que você tá fazendo Tchau, cara Boa sorte aí pra você O quê? Cadê? O quê? Você já tá aí fora? Olha quem tá indo atrás de você Guardas, pega ele Ele se encrencou, galera E se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sino e notificação Manda o canal pra todos os seus amiguinhos Beleza? Até o próximo vídeo Falou e tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau